Hummm, oi gente, um dia triste, um momento triste para o cinema e para os fãs de Star Wars. O ator Paul Grant, astro da saga, morreu aos 56 anos de idade após sofrer um desmaio repentino em Londres. O artista chegou a ser levado às pressas para um hospital, mas teve morte cerebral confirmada nesta segunda-feira. Nesse domingo, a família de Paul anunciou a decisão de desligar as máquinas para poupar o sofrimento do filho. O pai disse que estava devastado. Paul ficou marcado, claro, por revoque em Star Wars, mas ele fez o Retorno de Jedi, 1983, também esteve em Labirinto e brilhou em Harry Potter e a Pedra Filosofal, um grande sucesso do cinema. Esse tinha o pé quente, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social, tchau, tchau.